O conceito de tempo e o conceito de espaço, eles compõem a história, eles são estruturantes. O espaço, por exemplo, eu posso ter o espaço geográfico, o espaço social, o espaço histórico, o espaço econômico. Já o tempo, eu tenho tanto o tempo cronológico como o tempo histórico, que são duas dimensões do estudo do tempo. E que a gente precisa ter muita clareza conceitual para realizar um bom trabalho em sala de aula. É muito comum nas séries iniciais a gente se deparar com aquela atividade clássica. Pegue um papel sulfite, divida em três partes e faça um registro, ou desenho, ou escrita, dependendo da série. O que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. Escreve passado, presente e futuro, ali eu desenho, tá? Tá? Pronto. Meus alunos e alunas aprenderam o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Aprenderam mesmo? Essa é a ideia de passado, presente e futuro, que eu preciso para os meus alunos, para depois de uma construção do tempo histórico? Não é. E que tal se depois de uma semana desta atividade feita, eu voltar para esta folha e questionar os meus alunos e alunas sobre o que continua sendo passado? O que é presente e ainda é presente? O que é futuro e ainda é futuro? Que relação é essa? E que eles percebam que é sempre em relação a, né? O que é um passado remoto? Por que é importante que todos nós combinemos uma mesma forma de medir o tempo? Eu acho que é importante anotar, o professor que está me assistindo, é que eu estou sendo agora uma professora que não responde, mas sim uma professora que pergunta, para que eu desloque os meus alunos de onde eles estão. O tempo cronológico também, ele nos dá uma oportunidade muito interessante de um trabalho integrado com as ciências, né? Com os astros, a rotação, a translação, o que é dia, o que é noite, por que é dia, por que é noite, como é o mestre, e com a matemática, que são as sequências, como é que se conta o tempo, como é que se formam os séculos, os anos, o que é isso? Além disso, um trabalho com a língua portuguesa, que pode ser o trabalho com uma história que tenha sido elaborada pelos alunos ou um conto de fadas bem conhecido por eles, que é entregue a eles de uma forma em que, cronologicamente desorganizado. E não é para o aluno ordenar, fazer esse trabalho mecânico, não, é para a gente conversar sobre a importância da cronologia em alguns momentos, a importância da ordenação do tempo em algumas narrativas. E aí eu aproveito para entrar na narrativa histórica. Uma passagem didática bem oportuna para a gente passar do tempo cronológico para o tempo histórico pode ser a ideia de período. O período histórico é composto pelas características que aquela sociedade carrega ou desenvolve. E temos o período, vamos aos clássicos, o período medieval. Qual é a característica do período medieval na Europa? Eu tinha as terras organizadas em feudos, eu tinha o senhor das terras, eu tinha a relação vassalo, eu tinha comportamentos, regras sociais e acontecimentos que eram permanentes, havia uma permanência. Todas essas características compõem um período, que chamamos de período medieval. Tudo isso que eu estou dizendo são características que os alunos podem pesquisar, e desde pequenos eles podem fazer pesquisas e chegar a uma ideia do que é período histórico. Eu não digo ao aluno o que é um período histórico, a gente vai descobrir junto o que é um período histórico. Um caminho de trabalho para o trabalho com o tempo histórico pode ser a escravidão. Que tipo de comportamento a sociedade brasileira tem quando viveu o sistema escravagista? Quais são ainda as consequências deste período? E uma ideia muito importante em relação ao tempo histórico é a questão da simultaneidade. Todo mundo viveu esse período um sistema escravagista? Vamos ver outro país? Que outro país ele está vivendo como? Ele tem escravos? Não. Outros têm. Isso é muito interessante que é a questão da simultaneidade. A história não acontece igual em todos os lugares, em todos os tempos e com todos os povos. Ela é diversa e depende do aprofundamento da problematização. Você está fazendo com alunos do quinto ano, ou do nono ano do fundamental, ou do terceiro ano do médio. Depende do que você vai esperar. A sua pergunta é a mesma, mas a sua expectativa de resposta é que muda. Inicialmente, o trabalho que eu sempre recomendo e aconselho é o Bom e Velho Dicionário. Dicionário de conceitos históricos de editora Contexto. O verbete Tempo é uma entrada maravilhosa para o tema. E a segunda entrada é um dicionário de filosofia. Como a história olha o tempo, como a filosofia olha o tempo. Isso dá subsídio, isso dá corpo para o trabalho do professor. Eu acho que um clássico é o Saber Histórico na sala de aula, organizado pela Circe Bittencourt. Além disso tudo, na rede, publicado, disponibilizado, Hilary Cooper é uma autora importante a respeito do trabalho com o tempo, e o tempo histórico e o tempo na história, que vale a pena uma busca e uma lida.